Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais zero, homens, sem enrolação. É o seguinte, galera, muita gente me perguntando, Charlão, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Porque eles já subiram muito nos últimos meses, eu não sei se vai continuar subindo, a Selic tá caindo, mas vai parar de cair. O que tá acontecendo? Vale ou não vale a pena investir ainda nos fundos imobiliários? Calma, galera, calma, porra. No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre alguns fundos imobiliários que os analistas estão recomendando e vou aproveitando pra falar o que eu tô de olho, o que eu acho que vale a pena, o que eu acho que não vale, qual o rendimento médio que me satisfaz hoje em dia pra entrar num fundo imobiliário. Então o vídeo de hoje tá super completo, vai ser rápido, mas antes de eu continuar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários, qual setor de fundos imobiliários você ainda não tem na carteira? É isso aí. De qual setor de fundos imobiliários você ainda não participa? E normalmente eu começo o vídeo falando sobre o meu podcast, sobre o meu livro, sobre a minha comunidade. Hoje eu não vou começar falando de nada, eu vou pedir só uma coisa, pessoal. Ajudem o Rio Grande do Sul. Pode ser com 5 reais, com 50 reais, pode ser pegando o que você tem no banheiro aí, medicamento, fralda, qualquer coisa, junta tudo, coloca num carro e leva na sua cidade pra algum lugar que com certeza tem um caminhão levando pro Rio Grande do Sul. Então eu não vou fazer nenhum anúncio meu, eu só peço o seguinte, faça qualquer coisa. Pô, Charlando, se eu fizer um pix de 10 reais agora, você vai ficar feliz comigo? Vou. São 100 mil pessoas fazendo alguma coisa. Então eu queria começar o vídeo pedindo pra você ajudar o Rio Grande do Sul, porque é uma tragédia sem precedentes que não acabou ainda. Vai durar 10 anos na vida dessas pessoas. Sem enrolação, então, bora falar aqui sobre essa matéria que saiu com 5 fundos imobiliários, pagando bons dividendos. Mas eu queria pegar esses fundos, falar um pouquinho sobre cada um e dar minha opinião sobre o mercado. Até porque o mercado teve a primeira queda no ano. Então o índice de fundos imobiliários tava imbatível ali, subindo toda hora, subindo, 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 subindo. Parou de subir, começou a cair um pouco. E aí, vale ou não vale a pena continuar investindo? Então vocês estão vendo o gráfico. Ele teve uma queda significativa, o que eu acho bom, tá? Então eu vou falar sobre cada um desses 5 fundos. No final eu mostro quanto custaria montar uma carteirinha, quais desses que eu compraria. Mas em cada momento eu vou falar um ponto importante. Então temos o BTLG, o primeiro fundo imobiliário aqui da listinha recomendada por eles. É um fundo de logística, eu gosto muito do segmento. Esse fundo possui 22 imóveis distribuídos pelo país. Tá praticamente no seu preço justo aí, 1,02. Por isso eu marquei de laranja. Tem uma vacância pequena e pagou quase 9% nos últimos 12 meses. Então de cara eu já digo o seguinte, pagar 9% de dividendos sem impostos, cara, em 12 meses, fora a inflação que normalmente os FIIs repõem com o tempo, os bons FIIs, eu acho um bom patamar, não é nenhuma recomendação. Mas já começa com um ponto positivo aqui. O fundo também dispõe de 22 imóveis. O que eu gosto, por quê? Não tá muito em cima de um imóvel só. Se der merda naquele imóvel, tipo, o inquilino parou de pagar. O fundo tem 5 imóveis. Ferrou, porque vai subir muito a vacância do fundo. Principalmente a vacância financeira, se for muito representativo. Então o que acontece é que quando você pega um fundo com 22 imóveis, você dilui um pouquinho o risco. Eu vou mostrar aqui depois um fundo que tem um risco um pouco maior. Então 22 é bacana. Outro ponto interessante é que ele tem 89% em São Paulo. E São Paulo é onde a gente tem a grande concentração de empresas, logísticas e cargas no país. É o maior PIB do país. Então isso aqui é normal e é interessante. vários segmentos. Então até marquei aqui em verde essa bola para vocês verem que são vários setores dentro desse fundo imobiliário. Farma, papel celulose, varejo, e-commerce. Nós temos vários setores. E a vacância é muito pequena do fundo ao longo do tempo. Então ele está com 2% de vacância, que vem aqui nos últimos meses se repetindo com um pico de 4% em maio de 2023. Então é um fundo com uma vacância histórica baixa. O fundo também faz uma reciclagem de ativos. Quer dizer, ele tem então uma gestão ativa ganhando capital em cima de ativos que ele comprou. Ele compra, valoriza e aí ele vende. Isso é interessante, desde que ele não venda tudo e deixa a gente na mão. E para quem nunca viu o que é um ativo de um fundo imobiliário logístico, são esses galpões aqui que você vai ver muito em beira de estrada, em rodovia, alguns supermercados grandes, tipo esse comprão que está aqui embaixo, é esse tipo de imóvel. O fundo sofreu um pouquinho, por isso que ele teve uma queda em abril, o que pode dar uma oportunidade. No último mês pagou quase 0,75 e no último ano praticamente 9% de yield. Não é uma recomendação, mas eu gosto muito desse estilo de fundo. Porra, você está investindo na logística do país. Poxa, mas a logística é uma merda. Mas o motivo é que a logística vai ter que melhorar. Então, esses galpões logísticos bem localizados são pontos interessantes. E aí o fundo consegue ter também uma gestão ativa. Gosto desse tipo de fundo. Não estou dizendo que eu gosto desse, que eu vou comprar esse, mas gosto desse tipo de fundo. Depois nós temos o PVBI11. Já falei muito dele no canal no passado. É um fundo de lares comerciais, que foi o segmento que mais sofreu na pandemia. Ele tem seis ativos, quer dizer, muito menos do que o último fundo que eu mostrei. está abaixo do seu valor patrimonial, uma vacância de quase 8% e 8,14% de yield nos últimos 12 meses. Olhando o percentual da receita por ativo, vocês vão reparar o seguinte. O prédio Park Tower tem 31% da receita. Eu marquei aqui, 31%. Parece muito, mas já foi muito mais. Então, quando eu mostrei para vocês o fundo de logística, falei, caramba, tem 22 ativos. É bom ter um fundo com uma diversificação assim, disperso, sem muito risco. Era disso aqui que eu estava falando. Já nesse fundo, se Deus me livre, der um problema nesse ativo aqui, 31% da receita está nele. Aí o fundo vai cair um pouquinho e tudo mais. Já foi muito pior. Eu monitoro esse fundo há um tempo. Se eu não me engano, esse prédio era responsável por coisa tipo 49% da receita do fundo. Aí o fundo está crescendo, está diluindo esse risco daqui. Olha só, agora 35% da receita do fundo vem do segmento de saúde, sendo 31% da Prevent Senior. Era muito mais, tá? A situação era muito pior antes. Então, eu até ficava de fora desse fundo. Agora já vou olhar com cuidado. Então, o fundo vem aumentando a quantidade de ativos. Vocês estão vendo a linha do tempo. Você pode pegar isso aqui no relatório gerencial. O fundo vem aumentando a quantidade de ativos e depende menos desse aqui especificamente. Fazendo oferta também. Muitos fundos fizeram oferta. Agora, o pagamento dele que me incomoda. No último mês, ele teve um yield de 66, 0,66. E nos últimos 12 meses, 8,14. Aí, o que eu penso? Cara, se o fundo está pagando pouco, menos de 0,70, e 0,70 para mim é o base ali que eu estou olhando hoje. Se ele está pagando menos de 0,70, não tem uma perspectiva tão grande de alta. Tem muita concentração. Cara, qual o motivo de eu investir nesse fundo agora? Vocês terão que me dar um motivo muito bom. Ah, Charlão, mas os imóveis estão em uma região muito boa, vão se valorizar e o aluguel vai aumentar. Beleza, aí você tem que me falar isso. Olhando a grosso modo, por alto, eu não vi nada bom. Não é nenhuma recomendação, tá? Estou dando a minha opinião aqui baseado em algumas informações que nós temos. Só tomar a decisão de como você tem que ter muito mais informações. Depois nós temos o VGIR11. É o Valora CRI CDI. É um fundo de recebíveis, então é de papel de dívidas. Ele vai ter um portfólio de CRIs. Está em processo para uma nova emissão de cotas. Está no seu preço justo, preço sobre valor patrimonial 1. E pagou a brutalidade de mais de 14% nos últimos 12 meses. Fundo de papel costuma pagar bem em alguns momentos, tá? Conforme o próprio nome do fundo diz, ele é atrelado ao CDI. Eu coloquei uma seta em vermelho aqui. Não são todos os fundos de papel que são atrelados ao CDI. O KNRI, por exemplo, é. Eu tenho também na minha carteira. Qual a importância de você saber se ela é atrelada ao CDI ou ao IPCA? Porque ao IPCA você vai ter uma volatilidade maior. Também se a inflação disparar em alguns momentos, você vai ter uma receita um pouco maior. Eu gosto de ter fundos de papel de CDI, porque eu tenho uma... Como é que eu posso falar assim? Uma expectativa que vai se confirmar de forma mais recorrente. Assim, eu não vou ficar cada mês recebendo uma coisa um pouco diferente, tá? Então, eu prefiro o CDI. Tem gente que prefere IPCA. Cada um com os seus fundos aí. Cada um com a sua expectativa de recebimento. Eu gosto de fundos de CDI. Agora, cuidado. Não vai comprar o fundo só porque ele paga 14%. Porque aí depois ele pode dar uma merda que nem vários fundos de papel deram problema. E você vai ficar com a brocha na mão. Então, não compre só pelo rendimento. Tem muito fundo pagando bem. E aí, de repente, dá um problema. Não estou dizendo que é o caso desse. Achei até interessante. Vou estudar mais, tá? Então, ele tem também uma parte forte em residencial. É o foco dele aqui. Vocês estão vendo a alocação por segmento. E se você quiser também no relatório dele, você pode ter acesso a alguns ativos. Vocês estão vendo aqui os prédios, de quais são os CRIs, as construtoras, como esse primeiro aqui. É uma operação com a Gafisa, CDI mais 5,5. E vai explicar tudo bonitinho, inclusive vencimento. 7 do 4 de 2025. Então, vocês estão vendo aqui alguns ativos. No relatório tem mais. Anunciou o menor dividendo em mais de dois anos. O que, às vezes, pode ser bom, porque dá uma quedinha para você comprar. No último mês, pagou 1,02 de yield. E nos últimos 12 meses, aquela brutalidade de 14% que eu falei para vocês. Próximo fundo é o VISC. Vocês já estão carecas de saber, de conhecer, mas eu vou falar de novo, porque estava na recomendação dos analistas. É um fundo de shopping, mais de 300 mil cotistas. Um valor altíssimo, mais de 3,5 bilhões de valor de mercado. São 26 ativos em 14 estados diferentes, o que dá uma diversificação muito boa. Uma vacância pequena para shopping, na casa dos 7,4. Isso aqui, na pandemia, subiu muito. Mas também não vai ser muito mais do que isso. Às vezes, até cai um pouco para 4% em alguns shoppings. Está abaixo do seu preço justo e pagou um yield de mais de 9% nos últimos 12 meses. Ele anunciou bons proventos e concluiu a aquisição de mais um shopping. Isso é que é bacana. O fundo está crescendo. Quer receber essas informações? É só olhar todos os meses o relatório gerencial. Alguns fundos não liberam, mas os melhores fundos liberam os relatórios gerenciais todos os meses. No relatório, você pode ver aqui, inclusive, a participação por ativo. Vocês estão vendo todos os ativos. São muitos shoppings no VISC11. E a participação de cada um. tem desde 12% até fundo. Aqui, shopping, que tem menos de 1% de participação dentro desse portfólio. Também são vários estados. Óbvio que o maior estado aqui é São Paulo, com 34%. Mas você tem vários estados aqui com presença de shoppings desse fundo e várias administradoras também. Ancar, Argo, Somol, AD Shopping, Tacla, Multiplan, Safir, JCC. Nós temos várias administradoras. Os shoppings são esses daqui. Você também pode olhar no relatório. Eu estou batendo muito nessa questão de vocês olharem no relatório. Porque, pô, se você tem 5, 6, 7 fundos na carteira, pelo menos 2, 3 vezes por ano, você deveria estar olhando lá o relatório. Acompanha meus vídeos aqui. Bate no sininho. Eu estou pensando em algumas outras formas de manter vocês atualizados com os relatórios de FIIs. Mas você tem todas essas informações aqui no relatório, tá? E também pode ver no mapa onde fica cada shopping. Eu peguei essa imagem do relatório. Vocês têm aqui todos os shoppings e o estado onde o shopping está. Pagou 0,83 no último mês e 9,38 nos últimos 12 meses com essas oportunidades aqui. Ah, Charlão, nunca consegui comprar o fundo. Está sempre caro. Não, senhor, porra. Olha aqui quantas vezes no último ano o fundo deu oportunidade caindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que eu marquei aqui, mas tem mais, tá? Você teve mais de 10 oportunidades para comprar esse fundo barato, cara. Então, porra, não é para você investir em fundos imobiliários naquela semana que está todo mundo falando que o fundo está na máxima, está batendo recorde isso, aquilo. Não, porra. Você tem que investir quando está todo mundo com medo, todo mundo falando que não é para comprar, você está desesperado, está tudo errado. Nesse momento, você vai comprar. Produção, bota na tela de novo. Olha só quantas oportunidades de comprar aí abaixo dos R$117,00, até menos aqui, R$110,00 quase. Então, porra, você teve várias oportunidades, mas você quer comprar sempre no melhor momento. E falar em melhor momento, não tem melhor momento para fazer o seu imposto de renda. Você tem que fazer agora. Então, corre para fazer. Se você está com alguma dúvida, eu vou deixar um e-book aqui embaixo com as regras gerais e as novidades. Pode baixar sem custo nenhum. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, está com dúvida? Não está na minha comunidade? Porque se você estivesse lá, a gente tem material, workshop com a minha contadora, tudo para você aprender a fazer o seu imposto. Está com dúvida? Está perdido? Baixa o e-book que você já vai conseguir um norte para você fazer o seu imposto. Se você está na minha comunidade, aí lá a gente tem material. Último fundo aqui, antes de eu chegar à conclusão, é o XPML, mais um fundo de shopping. O varejo está começando a ficar aquecido com a queda da Selic. Uma vacância pequena, menor que a do Visque. Preço ou valor patrimonial 1,06, quer dizer, já está um pouquinho acima do seu preço justo. E quase 9% de yield. Lembrando que vem dia das mães por aí. Vamos torcer para ter uma venda bacana e tudo mais. Mas aí os shoppings acabam ganhando mais. O fundo também está levantando dinheiro. Vocês estão vendo vários fundos levantando dinheiro, né? Ele recentemente fez a aquisição de mais um shopping. Todos os fundos estão querendo crescer. E a vacância dele está baixa, mas ela é baixa historicamente. A exceção ali da pandemia, no último ano, foi uma vacância muito baixa. É um portfólio diversificado, onde você não tem um shopping com 50%, por exemplo, de representatividade, não. Você tem vários shoppings em várias localidades do país, sendo quase 60% no sudeste. E é um fundo que, junto com a MXRF11, liderou o volume de negociação em abril. Então é um fundo com muita liquidez, muita gente comprando, e pagou quase 0,80% de yield no último mês, e quase 9% nos últimos 12 meses. 9% sem impostos, e colocando aí, pelo menos ao longo do tempo, a inflação no rolo. Então, na boa, essa turma que fala que investir em fundos imobiliários não vale a pena, eu já não perco tempo discutindo, cara, que pega um mix com uma porrada de porcaria também. Quem acompanha o meu canal aqui não está reclamando. Tá, Charlão? E para montar uma carteira dessa? Bom, se você fosse montar uma carteirinha dessa, você tem que lembrar que os fundos subiram muito. Então, eu não montaria isso do dia para a noite. Eu esperaria momentos bons de queda. Todos esses fundos aqui são de segmentos que eu gosto, só tomando cuidado com papéis, esse segmento de papel, que é o segmento de recebíveis, e você gastaria menos de 500 pratas para montar uma carteirinha dessa. Menos de 500 pratas. Tem fundo aqui de 10 reais. Só ficou caro assim, quase 500, porque tem fundo um pouquinho mais caro. Mas hoje, você tem fundos aí de 10 reais, se você quiser. Inclusive, fiado, fundo imobiliário, fundo de papel, você tem tudo que você quiser. Então, eu falei rapidinho, 5 minutos de vídeo, os 5 fundos recomendados, o que eu gostei, o que eu não gostei, quanto eu gosto de pagamento, o que eu olho no fundo imobiliário. Cada vez mais, eu vou falar mais do que eu estou observando nas empresas e nos ativos. portanto, não esqueça, cara, se inscreva no canal aqui batendo o sininho, ajude alguém no Rio Grande do Sul e me diga nos comentários, qual setor de fundos imobiliários você ainda não participa? Tem algum setor que você não gosta, que você não está participando? Me diga nos comentários. Se gostou, curte o vídeo do nosso canal, bate o sininho e até a próxima.